Bom dia! Que bom estar com você aqui. Mais uma manhã para declararmos que temos um Deus que tudo pode. Às vezes até pensamos que Ele não está nos ouvindo. Deus realmente dá uma pausa de vez em quando. Ele fica lá de cima observando como nós vamos nos sair. Às vezes desesperados. Outras vezes desanimados. Mas quando nós continuamos, mesmo fracos e cansados, Ele olha para nós e diz que bom, que mesmo tendo pouca força, você não negou o meu nome. Eu não sei que problema você tem passado, mas eu te garanto uma coisa. Jesus sabe exatamente o que você precisa hoje. Amanhã. Daqui uma semana. Ele fica observando você o tempo todo para ver o seu comportamento em meio às provas. às vezes eu penso, Pai, parece que o Senhor quer ensinar a gente a engatinhar de novo. O Senhor solta um pouquinho. A gente vai levantando ali, segurando na parede. Aí a gente tomba, machuca o joelho, machuca o nariz, levanta de novo. Mas Ele está sempre ali do nosso lado, olhando e dizendo, Ei, filho, precisa ter medo, não. Eu estou aqui. Olha para mim. Jesus está te dizendo, Não precisa ter medo. Eu estou aqui. E aí você diz, Mas os dias são maus. Está tudo muito difícil para mim. Essa tempestade vai passar. Essa fúria vai passar. Esse momento de dor vai passar. Em breve você vai sorrir diante do seu Pai. Acredita. Tem vitória no meio disso tudo para você. Não desista. No final, vai dar tudo certo. Hoje é sexta-feira. 7 de outubro de 2022. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda. E eu trago para você a Palavra do Dia. Olha, não esqueça que você pode ser um mantenedor do ministério. Um ofertante, um dizimista mensal. Nossas contas estão aqui embaixo no vídeo. Seja um mantenedor. Nos ajude a ajudar outras pessoas. A Palavra do Dia hoje. Vou falar um pouco, esse final de semana, sobre Elias. Então nós vamos começar aqui, no livro de 1ª Reis, capítulo 17, verso 1, que diz assim. Elias prediz contra Acabe e é sustentado pelos povos. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe. Vive o Senhor Deus de Israel perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a palavra do Senhor dizendo, vai-te daqui e vira-te para o oriente e te esconde junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos povos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados os dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Olha só, eu vou dividir em partes essa palavra, que eu quero fazer um estudo com você. Elias é um dos profetas mais ousados na Bíblia, que a gente vai ver que ele vai orar e Deus vai mandar fogo do céu. Então, ele ora e Deus, ele molha ali o altar com água, Deus envia fogo, lambe a água do altar inteiro. Então, a gente vê que Elias tinha muita intimidade com Deus. Mas a gente também vê que, de vez em quando, Elias fazia umas coisas que só Jesus para aguentar ele. Elias, ele vai enfrentar a Cabe de várias formas, porque ele sabia que o poder de Deus estava sobre ele. Só que chega uma hora que Elias esquece que estava na mesma terra que a Cabe. Então, Elias olha para o céu e diz, segundo a minha palavra. Eu que estou dizendo. É o que ele faz. Não vai chover. Gente, eu vejo aqui o quanto a oração de um justo tem poder. Peraí, Elias só era um. Ali naquele lugar, haviam tantas pessoas, mas nenhum servia a Deus de verdade. E Deus, como pai, ele honra a nossa vida. No momento que Deus olha para a terra e vê Elias dizendo, Papai, vou fazer uma coisa aqui, dá o teu aval aí em cima. Não vai chover, não, por esses dias, tá? Porque eu falei aqui, não deixa eu ser envergonhado. Deus simplesmente olha lá de cima e diz, se você falou, está falado. Você usou o meu nome, você é meu servo. Está bom, não vai chover. Só que Elias esquece que ele estava ali naquela terra também. Enquanto faltasse chuva, faltava água para ele beber. Mas olha o que Deus faz. Meu filho, Elias, tu pega esse caminho, tem um rio. Lá no Querite. Tu vai lá beber água, porque lá não vai secar por enquanto. E lá eu vou mandar comida para tu comer. Olha para mim. Você crê que Deus envia providência? Não importa se você está no deserto, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Crateus, nos Estados Unidos, na Itália. Não importa. Deus envia providência para você. Parece que eu estou vendo. Elias está lá, todo tristônio. Aí Deus vai lá no ouvido do urubu e diz assim, ó. Urubu, corvo, leva uma carninha para o meu filho. Corvo dois, leva um pãozinho. Você já imaginou? Você na beira de um rio, lá vem aquele pássaro preto trazendo carne e pão para você? Hum? Como Deus zela da sua palavra. E essa manhã Deus manda dizer, Não vai faltar nada para você, ainda que eu tenha que levantar corvos para te trazer pão e carne pela manhã, pão e carne pela noite. Não te faltará o sustento. Imagina Elias estar lá, vai lá ver aquele passarinho. O que que Elias vê? Carne e pão. Eu não sei que dificuldade você tem enfrentado. Eu não sei quais são os teus medos e problemas. Mas eu estou aqui para te dizer uma coisa. Deus está preparando uma grande surpresa para você. Você está na beira do rio, né? Do rio querido. Deus, eu estou tão sozinho, pai. Não tem ninguém com quem eu possa contar. Se eu for na cidade, sou perseguido. Não tem para quem mandar um WhatsApp. Não tem para quem ligar. Não tem com quem desabafar. Ei, pst. Elias também não tinha. Mas Deus fez com que corvos o alimentassem. E ele ficou fortalecido por muito tempo. Quero te dizer. Não importa o tamanho da solidão que você esteja enfrentando. Não importa o tamanho da dor. Não importa a humilhação, as acusações. Primeiro. O Senhor vai te sustentar nesse lugar aí onde ele te colocou. Deus vai levantar pessoas para te ajudar. Para te manter. Para te sustentar de tudo que for preciso. Sabe por quê? Porque Deus te ama. Você está aí porque ele quer. Porque ele levou você. O Senhor diz. Ei, tu estás aí na lagoinha. Porque eu te levei. Não é para sair daí. O tempo não é agora. Eu mandarei a providência para você. Não fecha as portas. Não fecha as portas. Eu enviarei providência para você. Tem corvo a caminho. Para te ajudar a manter. A Bíblia vai dizer. Que Elias bebe a água do rio. E Elias se alimenta de pão e carne. Trazidos pelo corvo por ordem do Senhor. Eu não sei de onde você é. Eu não sei o seu nome nem o seu endereço. Mas o Deus que eu sirvo. Ele é onisciente. Onipotente. Onipresente. E se você acredita que ele sabe tudo isso sobre você. Que eu não sei. Mas ele sim. Estenda a tua mão. Deus hoje envia uma grande providência para você. Existem algumas causas na justiça que estavam travadas há anos. O Senhor diz cumpre os teus propósitos e votos. Porque hoje eu estou destravando estas causas para você. Tem gente que vai receber a notícia por ligação ainda hoje. Tem gente que é pelo WhatsApp. Tem gente que é via e-mail. Mas o Senhor diz ainda hoje. Esse mês de outubro inteiro. Vai ter surpresa na tua vida. Sabe? Alguém tirou muita coisa de você. Alguém disse. Ah não. Tem muito. Bora tirar. Vai nem perceber. O Senhor diz que ele viu. E ele está trazendo para tua mão. 70 vezes mais. Vai prosperar. Vai prosperar. Eu me lembro que na campanha de setembro. Eu pedi para você guardar uma água. Um copo com água. Um copo com farinha. Um copo com azeite. Você crê em profecia? Você crê em Deus? Você crê em milagre? Então fecha teus olhos comigo. Hoje eu quero que você encha o copo até a tampa de água. Enche o copo de farinha até a tampa também. E enche de azeite. Mas olha para mim. Querida, é só para quem crê. Quem não crê nem adianta fazer. Porque não vai receber. Porque o coração já é incrível. Mas se você crê. E se Deus é na minha vida. Vai lá e enche até a tampa. Porque até quarta-feira que vem. Deus vai dar um grande sinal para você. Pai. Eu apresento essa água da campanha passada. Essa farinha e esse azeite. Multiplica no celeiro do teu povo. Abençoa de uma forma sobrenatural, Pai. A vida do teu povo. Eu libero sobre eles o nome de Jesus. Um novo tempo. Traz uma nova frequência espiritual onde todos possam ouvir a tua voz. O teu nome seja engrandecido, Pai. Eu os abençoo. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém. Eu queria que você lembrasse de uma coisa. Lá na beira do rio. Elias parou e com certeza pensou. Deus, por que eu profetizei essa cega? Eu esqueci que eu também estava aqui. Mas Deus se compadeceu de Elias. Hoje eu quero te falar. Enquanto você se posicionar na presença de Deus. Deus vai honrar você de uma forma tremenda. Deus vai abençoar você de uma forma sobrenatural. Se você continuar arrogante, dizendo, não, eu não preciso de nada. Eu já tenho tudo. Eu sou o melhor da história. Você vai sofrer. Mas se você disser, Deus, eis mim aqui. Deus vai honrar você. Porque a Bíblia diz que Elias fez exatamente o que o Senhor mandou. O rio querido ficava depois do Jordão. Ele não hesitou. Deus cuidou dele. E esse episódio de palavra vai continuar na palavra de amanhã. Porque eu quero abordar durante esse final de semana. Algo muito importante que Deus me mostrou para você. Então, querido. Se forte e corajoso. Deus vai te honrar. Há um tempo precioso depois da prova. E Ele está chegando para você. Não esquece de se inscrever no canal. Ativar o sininho. Dar o seu like. E deixar aqui embaixo o seu pedido de oração. Eu vou orar por você. Não esquece de visitar o site virginiaaruda.com. Tem muita novidade para você. E no final do mês o sorteio de marca da Aliança. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor deixar, eu volto na palavra do dia. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto